E aí E aí Nossa demais Nós estamos errados, nós só tiramos a cama do lado dos três Exato, tem a cama do outro lado, sabia? Não, você quer qualquer lado aqui Não, não é não, não, não tira a cama não Os caras da internet como é que faz, só trocar a cama A gente vai colar, não vai? Precisa do pito aí O pito aqui O pito aquele grosso para poder Ah, o adaptador Adaptador Você tem ele aí? A minha está aqui também Bomba Tem a sua aí né É É É É É É É É Demorou para coisar, ele é pequeno Ele demorou para baixar Se não ele ia baixar de uma vez só Já achou Baixou? É Pode parar? Pode Agora tem que achar a posição dele no pneu Deixa eu ver Deixa eu ver O espinho daqui Olha aqui ó Olha aqui ó É Pois é Tinha que fazer Tinha que ter aquelas remendas autocolantes já Não precisava nem usar cola Rapaz, a melhor coisa é líquido Tem que botar líquido no pneu Tem Se ela tivesse aberta aí Você ia ver que ela não está valendo nada Tá bom, passa de mais longe Aí conhece Viu Alexandre Sim Um dia eu fui falar de cola para ele O rapaz É para tirar o dedo Conhece de cola Ele mexe com isso Foi falando de cola de um tempo de secagem Não passa mais o dedo Não passa mais o dedo Não passa mais o dedo E nem sopra Porque se você soprar Seu hábito é Únido Aí dá errado aí na cola Você viu? É Você falou não? Pode deixar agora E remenda você tem? Tem Eu tenho também Aqui a gente só não tem dinheiro Não vai se adiantar aqui Já falava outra coisa É Zé Mas você não passou o negócio direito hein Zé ó Não? Você colou Não colou Não Não limpei Limpei Foi muito bem limpo É mas é porque assim Ele já tinha tempo de 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 guardado Sabe Rocha? Hum Que é original né Rocha Aqui tem que desvaziar a câmera Não Pode deixar aí É meu amigo Sessão da Bahia Tá mais ou menos verdinho Só enquanto a gente parou aqui O sol sumiu Você sabe que isso não era pra ser assim não Você sabe isso né Segundo a Bíblia Essa terra aqui era pra ser um paraíso Mas você sabe que aí o homem Secou Eu não boto fé nesse Nesse coisinho Nessa estrelinha Você só acredita naquele pretinho No que você coloca ele Sabe? Aquele que a gente corta Isso aí eu não boto fé não Não é da estrelinha também Você não bota nessa estrelinha não Uma vez eu precisei Uma desse aí velho Só sofri na estrada Colado, colado, colado Agora a estrelinha é pequenininha É? Você viu? Está encravado no pneu Senhor Dinho Aquele é melhor pra colar do que eu trazer Pode botar aí dentro Pode botar? Não Tira ele assim Porque senão você arredita É assim ó Você tá vendo aqui Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Monta logo o bicho A Jean é divertido moço Jean faz falta nas filhas É Jean ficou batendo na velhinha Jean fala que roça é o rei das capolas O rei das capolas E ele tá o rei nem se ele quis Não pensava nem o dia de todo jeito Estão falando Jean é o rei do Terexprix Jean é o... É o... Como é que fala? É cigano Faz rolho com... Veste com tudo Vê se está aberto a válvula Ó É uma honra O rei das caçolas encher o pneu da minha baixa hahaha O rei das caçolas no pois boi Ce mexe com fábrica de roupas vintimas? Vint always É tipo aquela ali Da rio Bahia e A gente faz o mesmo produto, mas eu vendo, eles são meus clientes, pô. É? Aí vem, você começa, Doutor N? Sim. Aí, Doutor N, eu não conheci Rals não, ele encostado ali no batalhão pra ir pedalar e chegou Rals. Bicicletona, aí eu sentado lá. Aí, as bicicletonas. E eu sentado lá, parecendo um Zé Ninguém lá no meio fio, assim, pera nos caras. Aí, Doutor N falou assim, esse aí é o rei das caçolas. Eu pensei que ele tava falando assim, uma brincadeira, assim. Mas é porque ele mexe, ele tem fábrica de roupa íntima, não é? Sim. Ô, Doutor, você tá brincadeira, viu? Quem cuida é a mulher, Rals? É. Sócia tá lá. Rals vim lá, vai. Vô? Eu não fui lá hoje de manhã? Tá lá hoje de manhã. Boa, mano. Essa bomba só é aquela que mexe? Ninho e vinho? Não. Rals é o mentor da empresa. O que que é mentor? Só usa a cabeça. Você vê a ideia? Usa a cabeça. O mentor é bom, hein? Só vê. É. Ele é o mentor. Isso aí não mexe mais rápido de jeito, não. Eu vou logo no... É, brabo. Ô, brabo. Vai quebrar o pito. Tá bom. Tá bom. Encheu o pé. Agora fecha o pito. O pé se encheu no... No compressor. No compressor. Vambora. É que é catingueira. Catingueira não tem... Não tem problema. Vambora. Vambora voltar pra casa. Vambora. pra você. A gente acaba deixando pra lá, hein? A lua, rapaz. A lua fica ficando aqui, ó. Filma ela lá, Rals. Vira aquele dia lá. Ô, Rals. Deixa eu falar aqui pra você. A lua tá ficando cheira. Passarinho cantando. Porque passarinho pode cantar a vontade. Passarinho pode cantando? Não tem nada pra pagar amanhã A mulher deles pode voar pra cima ou pra baixo A mulher deles não é o saco deles Só os alfãs E lá o avião É por isso que eu pedalo É agora eu sabia né